Bom dia, canal maravilhoso, que Deus abençoe a todos, canal maravilhoso, compartilhe, comenta, olha aí a ala, olha aí, né, o malo, olha, você vê que coisa linda, é muito linda esse bebê, olha aqui a alinha, seu babá dela, mamãe tá trabalhando, papai, né, graças a Deus, menina, maravilhosa, o Rafael tá ali dormindo, e é bênção de Deus, gente, não pode parar, nós temos de ir à luta, nós temos de caminhar, nós temos de fazer algo na nossa vida, pra ter algo na nossa vida, que a gente não consegue nada, Jesus também trabalhou, Jesus também fez coisa, aleluia, que nós devemos fazer, deixar essa preguiça ir embora, em nome do Senhor, compartilha aí, comenta aí, escreve no canal, olha aí, você vê essa criança, olha aí, né, aleluia a Deus, esse animal, que Deus me abençoar, né, aleluia a Deus, a vida, essa criança, que Deus me abençoa, ala, protege no nome do Senhor e guarda, isso aí, gente, compartilha, comenta aí, deixa seu lágrima, por favor, que Deus me abençoa guardar, né, não deixa de escrever, nesse canal maravilhoso, olha aqui, lavei minha louça, acabei de lavar a louça agora, agora do Senhor, que Deus me abençoa guardar, a louça, meu amor Sure Jesus news.